Música Fala meus amigos Hunters, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo Trazendo pra vocês novidades de Monster Hunter World Sim, muitos de vocês deviam estar se perguntando Capcom, cadê os eventos, cadê as novidades E sim, finalmente a Capcom se pronunciou e é o objetivo desse vídeo trazer pra vocês aí A agenda de novos eventos, os próximos acontecimentos aí nesse jogo tão querido por nós, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Dá um confere lá também no Twitter e no Instagram e segue lá Pra você sempre ficar sabendo as novidades do canal, não perder lives e novos vídeos Bem galera, como muitos de vocês devem lembrar, no final do ano passado a Capcom fez uma mini live Falando sobre o que podemos aguardar de Monster Hunter World para os próximos meses e início de ano E um dos eventos anunciados era o aniversário de comemoração de um ano de Monster Hunter World, né? A galera que tá jogando aí com certeza tem muitos motivos pra comemorar essa franquia que ganhou muita força durante esse primeiro ano de vida, né? Muitos novos players chegaram aí, muitos novos players conhecendo essa franquia A franquia que deu uma guinada, uma ocidentalizada muito bacana E a gente tem muito motivo pra comemorar Então a Capcom está trazendo aí um evento, dia 26 Que é o dia que Monster Hunter World foi lançado Então exatamente esse dia o jogo completa aí um ano de vida, beleza? E nesse dia estarão retornando aí todos os monstros, né? Todos os eventos que rolaram durante o primeiro ano de Monster Hunter World Então se você não pegou as armaduras gama dos monstros Arctempered Essa é a sua oportunidade de tentar conseguir algumas dessas armaduras novamente Se você não pegou, por exemplo, a Eloy, né? Algumas armaduras de camadas, algumas armas específicas, né? Como a Ignisair, é uma das melhores Great Swords Essa é a sua oportunidade de correr atrás dessas coisas Tem eventos bem variados, então é evento pra você pegar esfera de armadura Tem evento pra você pegar arma Tem evento pra você ganhar mais dinheiro Tem bastante coisa E a Arctempered Cuvitarod estará retornando um dia antes de começar a festa de aniversário, né? Então no dia 25, a partir das 10 da noite A Cuvitarod já vai estar disponível pra galera ir atrás das novas armas raras Que já, né? Que tem elemento crítico e que tem status crítico Um dia antes, a gente já pode começar essas caçadas E no dia seguinte começa o evento comemorativo de aniversário Onde a gente vai poder pegar aquela nova skin comemorativa, né? Aquela roupa branca que foi anunciada E a surpresa, a grande surpresa Que a Capcom mostra que está ouvindo muito a sua comunidade Ouvindo o feedback da galera Que isso todo mundo pede, né? Qual foi o monstro mais caçado no primeiro ano de Monster Hunter Road? Adivinhem? Foi o Great Jagras, né? Que é o primeiro monstro do jogo Primeiro grande monstro, né? Porque tem os filhotes dele que a gente enfrenta antes Logo depois tem o Grande Jagras, né? E agora ele vai estar retornando como uma quest de Rank 9 Sim, isso mesmo que você entendeu Uma quest de 9 estrelas que é o mesmo padrão Da Lunastro Arctemperate Que é o mesmo padrão aí Da Arctemperate Xenogiva, por exemplo Do Arctemperate Cuxala da Hora Do Arctemperate Teostra Pra vocês verem A Capcom ouviu seus fãs Porque muita gente pede um Great Jagras Que tivesse a sua vingança Eu mesmo falava exatamente assim Alguns de vocês já devem ter visto Até em alguma live eu falando Quando o Great Jagras viesse Arctemperate, né? Se a Capcom quisesse fazer isso A missão poderia se chamar, por exemplo Vingança E a Capcom na descrição dessa missão Ele chama The Greatest Jagras E a descrição dessa missão diz O Great Jagras é o monstro mais caçado do ano Compreensivelmente não é tão divertido, né? Porque ele é fraco Por isso ele está de volta para a sua vingança Maior e mais forte do que nunca Tente fazer cair um pedriacho brilhante dele Então basicamente A gente vai caçar o Greatest Jagras, né? Que é a versão maior do Grandes Jagras E ele vai dropar pedriacho brilhante Que já é uma joia muito bacana Para quem está, digamos aí Pelo menos acabou de zerar o jogo, né? E está precisando de joias O pedriacho brilhante te dá boas chances De você ganhar joia de nocaute Joia de quebra-partes Joia, por exemplo, de resistência a tremor Você pode pegar a joia de olho crítico Que é bastante utilizada Pode pegar a joia também De exploração de fraqueza Tampões Algumas dessas joias Tem a probabilidade muito boa De estar caindo aí no pedriacho brilhante Então é uma boa Essa quest aí vai ser divertida Vai ser engraçada no mínimo E cara, eu fico muito feliz Porque mostra que a Capcom está Ouvindo seus fãs Ouvindo o feedback Vendo o que o pessoal quer Fiquem ligados aqui no canal Assinem o sininho das notificações A gente vai fazer lives aí Tentando enfrentar os monstros Arctemper Vou tentar ajudar vocês A gente vai tentar fazer algumas lives Para ajudar os inscritos A conseguirem vencer essas quests Que são bem desafiadoras Então a gente conta com a participação de vocês Assinem o sininho E se preparem para a gente curtir bem Esse evento comemorativo De um ano de Monster Hunter Road Basicamente essas são as principais informações Que a gente tem até o momento Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou não esquece aquela voadora de dois pés Que ajuda demais aqui no YouTube Deixe aí nos comentários O que você achou dessa trollada da Capcom Depois daqueles porquinhos Agora trazer aí o Greatest Jagras Comenta aí Eu queria saber a opinião de vocês Mas galera, é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau 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 Tchau